Boa tarde Arana, faltando aí seis jogos para o final do campeonato, todo jogo a gente sabe que é decisão e uma delas já é amanhã no Mineirão contra Juventude, todos os ingressos vendidos, aquela atmosfera que você já se acostumou a ver com a torcida atleticana queria que você falasse como que você, como que o grupo está preparado para esse jogo Boa tarde, a preparação está sendo muito boa, apesar da ansiedade, o nosso foco é buscar esse título claro que respeitando todas as equipes adversárias, sabemos a nossa força aqui no Mineirão junto a nossa torcida mas estamos com os pés no chão e encarando todos os jogos como uma decisão e amanhã não vai ser diferente Arana, boa tarde Igor da Rede 98, eu queria que você falasse das opções que tem o Cuca, chega ali pela esquerda tem você e Dodô, um não joga, o outro está sempre ali para poder cobrir, agora lá na frente, se a gente for pensar para esse jogo de amanhã e todo mundo à disposição, você acaba tendo cinco grandes nomes ou mais até para duas vagas apenas, você pega Nath, Uqueno, Sabarino, Vargas, Diego Costa, Sacha, dentre tantos outros aí para duas posições, como fica essa dor de cabeça para o Cuca nesse meio do caminho e para vocês também, como que ajuda a ter esse leque de opções aí para conseguir derrotar os adversários Boa tarde É, acho que essa é uma dúvida boa que o treinador tem, né acho que o sonho de todo treinador é ter um elenco de grandes jogadores com qualidade e como você falou ali, temos diversos jogadores com muita qualidade, todos querem seu espaço porém, quem joga e quem não joga, entra e desenvolve um bom futebol e para a gente também é muito bom, porque é uma competição muito sadia e como eu falei, quem entrar tem que estar preparado e pode também sair do banco e resolver a partida para a gente porque, como eu falei, temos jogadores de muita qualidade Arana, boa tarde, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia Queria que você comentasse, porque um jogo desse, né, o torcedor vai para o estádio e vai pegar um time que está lutando na parte de baixo já vai animado, o Galo presta a ser campeão o Juventude deve dificultar as coisas o Jair Ventura mesmo, nos últimos jogos aqui contra o Atlético, o treinador do adversário conseguiu arrancar empates como você está projetando esse jogo aí, aquele jogo de novo, complicado, duro, difícil de passar pela defesa adversária? Boa tarde, sim, todos os jogos são muito difíceis o Campeonato Brasileiro já demonstrou isso diversas vezes como eu falei, todas as equipes que enfrentarmos vamos respeitar mas estamos ainda na nossa casa temos que manter o nosso ritmo sabemos a nossa força dentro de casa então, é trabalhar em cima desse jogo hoje, no treinamento para chegar amanhã e desempenhar um grande futebol e sair com os três pontos que é o mais importante Arana, aqui é o Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana boa tarde desde que você chegou ao Atlético ano passado acredito que você pôde conversar com vários jogadores que não tem uma relação só dentro das quatro linhas com o Atlético que é o caso do Vitor, do Hever, próprio Léo Silva, o Éder Aleixo e eu falo isso porque você está criando uma boa relação com a torcida do Atlético recentemente disse que seu coração é atleticano e não só você, sua família também sua mãe, seu irmão inclusive tem uma boa interação com a torcida nas redes sociais seu filho já virou praticamente um talismã a torcida fala quando tem um miniguista nas arquibancadas é sucesso, do Atlético é vitória queria que você falasse dessa sua relação com a torcida atleticana até mesmo da sua família Arana Ah sim, boa tarde desde quando eu cheguei aqui fui bem recebido me buscaram lá no aeroporto e eu falei que vontade não ia faltar da minha parte e a camisa do Atlético exige isso então acho que mesmo no dia que eu não estiver bem vontade da minha parte não vai faltar e é isso que não só eu como os meus companheiros estão demonstrando dentro de campo e minha família também está muito feliz com o meu desenvolvimento aqui em Belo Horizonte, aqui no Atlético minha família sempre quer me ver feliz e eu estou muito feliz aqui isso que importa como eu falei, quero fazer história com essa camisa e ficar marcado aqui dentro do clube Oi Arana, Vinícius Nicoletti, ESPN todo o cenário para esse jogo contra o Juventude favorável, o time tem 24 vitórias consecutivas em casa, 13 vitórias seguidas não sofre gols a 3 jogos acho que 60 mil pessoas no Mineirão todo mundo aí bota um favoritismo para o Atlético no confronto como esse além do time aí ter só uma dúvida do Júnior Alonso aí na zaga como é que vocês encaram um jogo desse quando tem tudo favorável aí na mão tem que tomar mais cuidado jogar com esse favoritismo como é que você analisa Boa tarde temos que fazer tudo que já fizemos manter o nosso foco manter a nossa cabeça no lugar não ganhamos nada ainda deixar bem claro aqui estamos encarando todos os jogos como uma decisão e amanhã não vai ser diferente respeitando a equipe do Juventude, claro mas como eu falei estamos dentro de casa a gente sabe já demonstramos isso e a torcida também a força que que é jogar com o Mineirão lotado como você falou são 3 vitórias dentro de casa e amanhã não vai ser diferente vamos sim respeitar a equipe do Juventude mas também temos que manter a nossa performance para ela conseguir conquistar os 3 pontos Barana, boa tarde Pedro Abili da Rádio Super do Jornal O Tempo eu queria saber ainda no assunto desse jogo contra o Juventude e da possibilidade de encontrar um time um pouco mais fechado Juventude que está defendendo uma série de 5 jogos sem perder desde que chegou o Jair Ventura está se recuperando lá embaixo como já foi falado aqui também mas na sua posição na sua condição de um lateral que apoia bastante que ataca muito algo que de certo modo o Atlético até sente falta quando você não está em campo como é que você pode projetar a contribuição do Arana nesse retorno para esse importante jogo de amanhã o mesmo Arana de sempre que apoia bem e sem a bola ajuda na parte defensiva eu tive esse período de descanso estava precisando vinha numa sequência muito grande me cuidei nesse tempo de descanso nessa uma semana fazia tempo que eu não sabia o que era descanso então meu nível de eu estou bem descansado então vou procurar ajudar minha equipe da melhor forma mas como eu falei todos são muito importantes falando um pouco do Dodô que é ali da minha posição sempre que que precisou ele entra e e mantém o mesmo nível da conta do recado isso que é importante a a competição aqui dentro dentro do nosso elenco é isso faz com que quem está jogando é desenvolva um um trabalho muito bom e assim que que estamos fazendo independente da posição e como eu falei anteriormente amanhã vou procurar ajudar minha equipe dentro das minhas características que é apoiar bem e sem a bola defender ajudar na marcação Boa tarde Arana Silas Botal Falagal Arana o público tem surpreendido a todos com várias com variações táticas importantes inclusive no mesmo jogo varia bastante para o Arana para o futebol do Arana que tem chamada atenção do Brasil inteiro você prefere um time com dois ou com três atacantes Arana eu vou atacar do mesmo jeito com três ou com dois atacantes uma das minhas características é apoiar bem eu acho que independente de quem joga ou com dois atacantes ou com três zagueiros também minhas características é a mesma eu quero chegar na frente quero estar ali contribuindo com o pessoal da frente e isso que é o mais importante dependente do sistema é manter o nível de concentração muito alto e a mesma performance Arana eu queria que você falasse sobre uma questão que preocupa o torcedor atleticano que é a possibilidade de perda de alguns jogadores para a próxima temporada você voltou para o Brasil voltou para o Atlético especificamente para ter mais chances de ir para a Olimpíada foi convocado bateu o campeão e ano que vem é ano de Copa do Mundo algum tipo de proposta tira você do galo antes da Copa Arana falei em uma das minhas entrevistas semana passada que se chegasse alguma proposta eu iria pensar pensar duas vezes até agora não chegou nada estou com a minha cabeça no lugar muito feliz já deixei bem claro não só eu como minha família também inclusive acabei de responder uma pergunta relacionada a isso e estou tranquilo cara importante é a minha felicidade felicidade da minha família e o futuro só Deus pertence eu não sei o que pode acontecer amanhã ou depois eu só quero viver o momento e estou focado no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil deixando bem claro que eu estou muito feliz aqui no Galo Arana a TV mudou inclusive o horário do jogo do Palmeiras semana que vem Galo e Palmeiras por conta de uma possibilidade de título do Atlético na semana que vem uma pergunta que a gente está ouvindo muito de torcedor na rua mas não seria melhor ganhar o título em Belo Horizonte no jogo contra o Fluminense se você também ouve algo parecido tem alguma preferência se é ganhar o título do lado do torcedor ou tanto faz preferência é ganhar os jogos primeiro acho que para falar em título a gente tem que tem que ganhar os jogos primeiro tem o juventude respeitar a equipe do juventude e temos que fazer um grande jogo sem vitória não adianta nada o horário nossa cabeça está bem tranquila quanto a isso essa euforia a gente deixa da parte da imprensa e aqui a gente está focado em fazer um grande trabalho e quando concretizar aí sim a gente pode vir aqui e falar sobre isso mas enquanto isso não acontecer a gente vai manter o nosso foco e a nossa cabeça no lugar Orana qual a dificuldade você acha de enfrentar um time que está lutando contra o rebaixamento é mais difícil nessa reta final do campeonato pegar um time assim ou é tão difícil quanto enfrentar um time que briga pelo título a dificuldade do campeonato brasileiro e o campeonato já demonstrou isso que as vezes quem está brigando lá na parte de cima tem um tropeço contra um time que está brigando ali na zona do rebaixamento então como eu falei nosso foco tem que ser o mesmo independente contra quem a gente joga a gente tem que trabalhar como a gente vem fazendo não mudar nada não mudar nada e volto a repetir somos muito fortes dentro do Mineirão aqui em BH e como eu falei respeitando a equipe do Juventude mas temos que buscar a vitória é isso que almejamos e esse é o nosso pensamento Orana você já falou sobre controle de ansiedade tem sido um tema muito recorrente aqui nas entrevistas no Galo mas se for campeão se você puder escolher o quanto antes ou seja na terça contra o Palmeiras fora de casa ou esperar para comemorar esse título com a massa para confirmar esse título no Mineirão contra o Fluminense no outro fim de semana quanto antes melhor claro mas eu acabei de falar a gente não ganhou nada às vezes fica até chato a gente vem aqui e fala pô mas tá próximo a gente tá a cabeça no lugar mas até o professor Cuca já falou isso em diversas coletivas depois do jogo a gente não ganhou nada ainda é cara a gente tá pensando em jogo a jogo o nosso pensamento é no jogo contra o Juventude a gente tem que que trabalhar e vencer os jogos e e fazer por merecer esse título como a gente vem fazendo Arana você já é considerável um dos melhores laterais de direita do Brasil na atualidade mas direita ou esquerda desculpa lateral esquerda mas você na sua própria variação acha que ainda tem alguma coisa que você pode melhorar nesse seu futebol que já tá chamando tanta atenção assim sempre sou um cara que sempre quero evoluir aprender com pessoas mais velhas não sou perfeito então sou jovem ainda então tenho muito o que aprender tô muito feliz pelo meu momento por tudo que vem acontecendo na minha vida mas tudo que que vem de de melhor pra pra mim evoluir evoluir o meu futebol eu quero aprender eu quero escutar e eu quero trabalhar em cima disso para me manter sempre em alto nível eu quero